Olá, me chamo Emily, sou mãe de três filhas, sou coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Me chamo Felipe, sou cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional. E estamos aqui para ajudar você a viver melhor e mais leve com as crianças ao redor, ao seu redor. Hoje vamos falar sobre observação, que é um dos fundamentos, está na base do método Montessori. Quando a gente fala observação, a gente está falando de um método científico que implica em várias etapas, que começa pela observação. É uma prática que eu tenho em uma sala de aula Montessori, aqui a gente está na nossa classe, Montessori, que eu trabalho com crianças de seis a nove anos, mas eu faço isso também em casa. Então a gente vai explicar o que é observação e vai falar como a gente pode aplicá-la na nossa casa. Isso. A observação é realmente uma ferramenta. Então, através da observação, é uma ferramenta intencional. A gente pode ter a falsa crença que a observação é um ato passivo, não é um ato muito ativo, no qual a gente cria uma certa distância com o que está acontecendo para conseguir obter informações que a gente não consegue obter no corre-corre do dia a dia. Felipe, você pode falar um pouquinho para a gente como é que você observa na sala de aula? Posso, sim. Então a primeira coisa que a gente vai explicar é o ciclo de observação. Então a gente observa as crianças, esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, a gente faz análise dessa observação. Num terceiro, a gente vai criar hipóteses. Então a gente vai dizer, talvez isso esteja acontecendo porque a criança está precisando disso ou ela não tem as ferramentas adequadas ou por alguma coisa que está acontecendo no ambiente. Depois dessas hipóteses, nós vamos fazer um plano de ações. Ah, podemos mudar o ambiente, podemos colocar isso em prática, podemos ensinar a criança a fazer alguma coisa. Depois, num outro momento, nós vamos botar em ação essas ideias e nós voltamos de novo para a observação. Nós observamos de novo, fazemos a análise, criamos as hipóteses, as ações, botamos em prática e observamos. Esse ciclo é um ciclo contínuo até porque a criança muda constantemente. Aqui na classe com as crianças de 6 a 9 anos, eu observo elas, posso dizer, uma ou duas vezes por semana, durante uma ou mais horas. Nesse momento de observação, as crianças até são interessantes porque elas sabem que é um trabalho. Então eu estou até aqui com o meu caderno de observação, eu pego minha cadeira, pego meu caderno e começo a anotar o que eu estou vendo. Essa é a minha observação. Depois dessa observação, eu vou conversar com a minha colega de trabalho, a gente vai ter essas ideias do que pode estar acontecendo, vai criar essas hipóteses. Vamos criar, vamos mudar o ambiente, de repente vamos mudar as mesas de lugar, vamos mudar como o papel está disponível para as crianças, ou de repente será que está na hora de apresentar a multiplicação, a divisão, ou será que está na hora de apresentar uma atividade diferente para a criança. A gente coloca em prática isso e eu volto de novo a sentar com o meu caderno, na minha cadeirinha e anotar de novo as observações. Exato. Então nisso é realmente a observação como ferramenta que nos permite entender cada criança. Ou seja, o desenvolvimento, as fases de desenvolvimento, elas são universais. Todas as crianças passam através das diferentes fases. Mas o desenvolvimento de cada criança é único e é só através dessa ferramenta, que é a observação, que a gente vai conseguir entender aquela criança. Então quais são as atividades nas quais ela vai se orientar, quais são suas preferências, quais são suas facilidades e também que obstáculos ela pode estar tendo em relação ao ambiente no qual ela está. Inclusive a Maria Montessori, então essa é uma das... É o fundamental, é a base, não há Montessori sem observação. E o que ela dizia é que a gente não tem tempo de não observar. Isso é bem interessante, porque no corre-corre do dia-a-dia, do cotidiano, a gente pode até pensar, peraí, eu vou sentar e ficar olhando? Não, 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 eu não tenho tempo para isso. Mas ela dizia, já a gente não tem tempo de não observar, porque é tão rico a informação. E você vai ver, à medida que você for exercendo essa capacidade de informação, é tão importante o retorno que você tem que não dá. Acaba se tornando realmente uma ferramenta essencial. Então agora a gente vai ver como é que você pode fazer em casa com seus filhos para observá-lo e ter toda essa riqueza de informação que o Felipe pode ter, por exemplo, na sala de aula com os alunos. Sim. Por exemplo, a gente pode observar nossos filhos quando eles vão tomar banho, quando eles vão colocar a mesa ou tirar a mesa, ou organizar o quarto deles, quando eles vão brincar, quando eles estão fazendo uma atividade, quando eles estão interagindo entre si. A gente pode observar muitas coisas. E dentro de uma mesma observação, eu vou observar a minha filha como ela coloca o tênis dela. Mesmo nessa observação, eu posso ter vários objetivos. Eu posso observar o que ajuda e o que atrapalha ela nessa atividade. Eu posso observar o grau de concentração dela, o grau de independência. Tem várias coisas que eu posso fazer, que eu posso observar nesse ato. Então, um ponto importante é objetivo. A gente precisa saber o que a gente vai observar. A gente precisa do tempo necessário para observar. Então, aquele tempo, 5, 10, 15 minutos, eu vou usar para observar. E esse tempo não é o tempo que a gente está dando ordem para o filho. Ah, está na hora de sair, está na hora de tomar banho, tem que ir para a escola, tem que ir comer. Não. O tempo de observação é algo que a gente preparou para aquilo. Então, a gente precisa de um tempo, a gente precisa de um objetivo, a gente pega esse distanciamento e a gente fica olhando o que acontece. E a gente vai observar e vai anotar, de preferência, se a gente tiver um caderno, a gente vai anotar aquilo que está acontecendo, sem pré-julgamentos. Então, se a minha criança, se a minha filha está, de repente, brincando e eu estou observando ela e ela não guarda o brinquedo dela, eu não vou anotar. Minha filha é desorganizada. Eu vou anotar. Minha filha não guardou o brinquedo. Ela ser desorganizada ou organizada é um julgamento. E talvez, pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez ela não guardou porque ela não sabe como guardar. Talvez ela não guardou porque ela não alcança o lugar para guardar. Então, é isso que a gente vai fazer no momento que a gente está analisando ou criando as hipóteses. Mas no momento que a gente está observando, é importante a gente olhar os fatos objetivos que estão acontecendo. Então, ela deixou o brinquedo no chão. Inclusive, a Maria Montessori dizia que os educadores ou pessoas, adultos que estão com crianças, que querem se preparar melhor para estar da melhor maneira possível com as crianças, precisam de um treinamento para observar. E esse ponto que o Felipe trouxe é super importante. Então, uma coisa, a gente pode até fazer duas colunas e colocar em uma coluna tudo aquilo que a gente vê. E o que é importante é aquilo que a gente vê de maneira objetiva, se somos dez pessoas vendo a mesma coisa, a gente precisa encontrar as mesmas coisas anotadas. Então, a criança deixou o prato em cima da mesa é algo que todo mundo observa. A criança é bagunçada ou é bagunceira, isso já está em outro registro. Então, é possível também fazer essas duas colunas. Uma coluna, o que eu observo de maneira objetiva e o que eu observo de maneira subjetiva. Então, e aí entra na parte de hipótese. E até eu posso colocar nessa coluna o que eu estou sentindo. Ah, é muito difícil para mim ficar só observando enquanto a minha filha está cozinhando e deixa um ovo cair no chão, por exemplo. Então, tem uma coluna que é a da observação e essa outra coluna que a gente pode até colocar essas nossas emoções, o que a gente está sentindo, e deixar a observação, a coluna da observação, realmente só os fatos que estão acontecendo. Exato. E nessa preparação, a observação tem também o que a Maria Montessori dizia, ela recomendava as pessoas a observarem a natureza. E, por exemplo, em casa você provavelmente tem um vaso com alguma planta, não precisa ser ir no campo e estar rodeado de flores, mas mesmo um vaso em casa, tomar o tempo de sentar e olhar realmente aquele vaso, de maneira muito presente e olhar aquela planta, as ramificações, se houver uma flor ou não, como ela é composta, quais são os detalhes que estão naquela planta. E o aprendizado da observação é isso, é que a gente vê coisas que a gente não veria se a gente não tivesse esse exercício tão intencional, que é de sentar e olhar e obter essas informações. E a partir dessas observações, talvez você vai ter ideias para colocar em ação para ajudar a sua criança naquilo que ela está querendo fazer, que pode ser para se trocar, para comer, para se organizar, para estudar, para ler, para lidar com os outros. Talvez essa observação vai te trazer novas soluções ou novos caminhos para você ajudá-la no seu crescimento. Isso. Então, a gente viu o que observar, a gente viu como preparar, o fato de anotar as suas observações e voltar a lê-las, vocês na sala de aula, depois discutir também com os outros adultos que estão com as crianças, se eles observaram a mesma coisa, o que está dando certo. E agora, então, como observar, com que frequência. Então, a observação pode ser períodos curtos de maneira cotidiana, ela pode ser períodos mais longos, então com menos frequência. Pode ser também uma observação, por exemplo, a cada 15 minutos. Então, olhar a cada 15 minutos qual é a atividade na qual a criança se orientou. O que mais? Outras maneiras. Acho que é essencialmente isso. Depois, tudo, a base realmente é qual a informação que a gente quer, antes de mais nada, é exercitar essa capacidade de observação. e para cada tipo de observação é realmente identificar o objetivo e quais são as informações que a gente quer obter da nossa informação. Da nossa observação. Da nossa observação. Isso. É isso aí. Boa observação em casa. Boa observação. Boa observação. Boa observação. Boa observação. Boa observação. Boa observação.